Pelo Jardim Esmeralda, a Guarda Civil Municipal da cidade de Limeira realiza uma grande apreensão de entorpecentes. A gente vai conversar com o GCM Queiroz. Queiroz, como que os guardas chegaram até essa droga e uma quantidade bastante significativa de droga foi apreendida? Exatamente, bem considerável. A informação, a denúncia anônima, chegada até a nossa central, dava conta que uma caminhonete estaria retirando entorpecentes daquela área, daquele local. Fomos para lá, deslocamos em três viaturas para o local, porém, chegando lá, a caminhonete já não se encontrava. Verificamos por sobre o muro, por tratar de um muro alto, bastante complicado para pular. A gente verificou que havia veículos no interior. Pulamos o muro e verificando um dos veículos, que era o Escort, ele estava repleto de entorpecentes no seu interior. A droga, a maconha e também o crack estavam nos bancos e também no assoalho do Escort? Isso, assoalho, banco traseiro e no porta-malas do Escort. Além do Escort, também uma F4000 roubada foi localizada no local? Exatamente, uma F4000 aí, que estava com uma placa, inclusive, de um outro Escort, porém, verificando o seu chassi, foi constatado de ser produto de furto. Então, ainda havia ali um veículo Crossfox preto, 2010, e nada constou quanto a furto e roubo, porém, todos os veículos que estavam pelo local foram apreendidos e estão sendo conduzidos aqui ao plantão policial. Queiroz, quanto entorpecente foi apreendido? Passou de 100 quilos de maconha também, dois tijolos de crack? Sim, foi um total em balança não oficial até o momento, 130.4, né? 130 e 400 gramas de maconha e mais dois quilos de, aparentemente, não saiu o crack. Uma ocorrência bastante importante, porque toda esta droga, com certeza, iria chegar em muitas casas, em muitas famílias, mas esse trabalho da guarda é sempre bastante importante aqui em Limeira, combatendo as drogas. Sim, eu não sou carro-chefe aí, né? A população acredita bastante no trabalho da Guarda Civil Municipal, no que diz o combate ao tráfico de entorpecentes, né? E a gente, estamos aí, sempre firmes e fortes aí, quem tiver sua denúncia pode fazer para a Guarda Civil, que será averiguado, para que saímos vitoriosos aí no combate ao entorpecentes. No último final de semana, agora, a guarda prendeu aí uma grande quantidade de cocaína, agora uma quantidade maior ainda de maconha. Infelizmente, o tráfico de entorpecentes não para, né? E é por isso que a guarda está na rua, sempre contando também com denúncias como essa, para conseguir apreender entorpecente e evitar que chegue, infelizmente, na casa de muitas pessoas. Com certeza, né? Isso é como digo sempre, esse é o mal maior, né? Nosso hoje é o tráfico, é o entorpecente. É daí que vem os furtos, os roubos. Então, a gente combatendo o tráfico, a gente já elimina também, por tabela, outros crimes. Qual a equipe da Guarda Civil Municipal que apresenta a ocorrência? A equipe 643, Romulo 643, os GCMs Carvalho, Roberto, R. Silva e Queiroz. No local só foram encontrados os veículos e a droga. Ninguém estava manuseando ou descarregando o entorpecente? Não, infelizmente não. Chegamos aí um pouco tarde, né? A denúncia dava conta que havia alguém pelo local, porém, quando a nossa chegada já não encontramos ninguém. Queiroz, este veículo que foi encontrado, este veículo furtado, a F4000, é possível que os indivíduos usassem este veículo para transportar grandes quantidades de entorpecentes aqui na nossa região? Com certeza, né? Tendo em vista que a placa estava de um outro veículo, né? Então, possivelmente, tinha sido usado em outro tipo de crime ou até mesmo para transportar entorpecente. Queiroz, né?